Você já se perguntou como algumas pessoas parecem atrair riqueza e prosperidade com facilidade, enquanto outras lutam para conseguir o mínimo? A resposta pode estar na maneira como você pensa e sente em relação ao dinheiro. A lei da atração nos ensina que semelhante atrai semelhante, ou seja, nossos pensamentos e sentimentos têm o poder de atrair experiências semelhantes. Então, como ser rico antes de ter dinheiro? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou passar 5 práticas ou 5 passos que podem transformar a sua mentalidade para atrair abundância para a sua vida. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Entender que tudo pode ser alterado é poderoso, mas apesar de praticar pensamentos positivos, a verdade é que muitas vezes a vida das pessoas não reflete essa positividade. Você já sentiu isso? Você faz técnicas de lei da atração, mas a sua vida não muda. O motivo é porque provavelmente ainda passa a maior parte do seu dia em julgamentos, reclamações, culpa e infelicidade. A verdadeira mudança surge quando você entende que positividade é uma vibração contínua e não apenas um pensamento ocasional. 95% do que acontece em nossas vidas é influenciado pelo subconsciente. A lei da atração sempre funciona, mas ela requer um entendimento profundo e uma prática constante de reprogramação mental. Todos nós temos questões, temos sombras que precisam ser tratadas. Nós não somos seres perfeitos e iluminados. Você não é, eu não sou, ninguém é, salvo os raros iluminados que já passaram por esse planeta, como Jesus e Buda. Tirando esses seres iluminados, todos nós precisamos cuidar para não deixar a nossa vibração cair. Para manter a vibração alta, é essencial passar por um processo de reprogramação mental, que envolve treinar a mente para se comportar como próspera, antes mesmo de ter a riqueza dentro do seu patrimônio. Vamos agora aos cinco passos para mudar a sua mentalidade. O primeiro passo para atrair riqueza é acreditar que ela é possível para você. Isso pode parecer simples, mas muitas pessoas carregam crenças limitantes sobre dinheiro, como o dinheiro é a raiz de todos os males, ou quem nasce pobre morre pobre. Substitua essas crenças negativas por afirmações positivas, como o dinheiro flui facilmente para mim, eu mereço ser próspero. Acredite que existe abundância suficiente no universo para todos, e que você tem direito a uma parte dela. O segundo passo é fazer visualização. A visualização é uma ferramenta poderosa na lei da atração. Dedique alguns minutos todos os dias para imaginar a vida que você deseja. Feche os olhos e visualize-se vivendo em abundância. Sinta a felicidade de realizar seus sonhos. Veja-se aproveitando as coisas que o dinheiro pode proporcionar, e sinta a gratidão por tudo isso. Quanto mais vívida e detalhada for a sua visualização, mais forte será o sinal que você vai enviar ao universo. O terceiro passo é agir como se já fosse rico, dentro das suas possibilidades, e também sem cometer irresponsabilidades. Eu vejo muita gente errando aqui nesse passo. Comportar-se como uma pessoa rica, não significa gastar dinheiro de maneira irresponsável, mas sim adotar hábitos de pessoas bem-sucedidas, que façam você se sentir uma pessoa rica. Pense, para você, o que fazem as pessoas ricas? E adote alguns hábitos que sejam possíveis dentro da sua realidade financeira. Por exemplo, usar louças melhores, roupas de cama melhores, fazer consertos em casa, não deixar móveis quebrados, não usar roupas que estejam manchadas ou rasgadas. Você também pode frequentar bons lugares, bons restaurantes, ainda que seja apenas de vez em quando, ou mesmo que seja apenas para pedir um suco. O que importa é começar a frequentar esses lugares, para sentir que você também pode pertencer a esse ambiente. O quarto passo é passar a guardar dinheiro todos os meses, mesmo que nesse momento você ainda não tenha muito. Escute o que eu vou dizer. É muito raro que alguém passe do nada direto para os milhões de reais. Geralmente o processo de ganhar dinheiro é gradativo, é gradual, é aos poucos. O que acontece é que a mente pobre tende a gastar dinheiro rápido e voltar à estaca zero. É por isso que boa parte dos ganhadores de loteria volta a ficar pobre. Eles não tinham mudado a sua mentalidade, e então torraram tudo o que ganharam. Antes de ter dinheiro, é crucial você se comportar como alguém próspero, o que inclui guardar dinheiro. mesmo que nesse momento você possa guardar apenas R$10,00 por mês. O que importa é criar o hábito de poupar. Depois, conforme você passe a atrair mais dinheiro, você vai poder fazer investimentos muito maiores. O quinto passo é você conseguir dissipar a inveja. A inveja dos outros? Não! A inveja que você sente quando você percebe que outras pessoas estão sendo mais bem-sucedidas do que você. Algumas pessoas nem percebem que estão sentindo inveja. Elas olham o outro tendo sucesso e aí dizem Ai, pra que tanto? Ai, que exagero! Sendo que lá no fundo, elas também queriam ter aquilo que o outro conseguiu. A inveja é como um amargor na boca. Um amargo na boca que você sente quando você vê alguém fazendo mais sucesso do que você. Você precisa se acostumar a substituir a inveja pela admiração. E como é que você vai fazer isso? Abençoando o sucesso da outra pessoa. Sempre que você notar que você está sentindo inveja, pare na hora e pense. Que Deus abençoe essa vitória que o outro teve. Se ele conseguiu, eu posso conseguir também. Dissipe a inveja. Perceba que ser rico antes de ter dinheiro não é apenas uma questão de ter uma mentalidade positiva de vez em quando, mas de se alinhar com a vibração da abundância. Pratique a crença da abundância, visualize a vida que você deseja, haja como se já fosse rico, passe a guardar dinheiro e dissipe a inveja. A lei da atração responde à energia que você emite. E ao incorporar essas práticas em sua vida diária, você vai começar a atrair riqueza e prosperidade de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Lembre-se que a riqueza começa na mente. Transforme seus pensamentos e você vai transformar a sua realidade. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rico. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu aprofundo essas explicações para você saber como usar esses conhecimentos milenares para revolucionar a sua vida. Se você deseja cocriar a realidade desejada, você precisa pisar no acelerador e aumentar a sua frequência vibracional para que seja possível manifestar seus sonhos. Você precisa vibrar cada vez mais alto com potência, ação e intenção positiva. A sua onda vibracional no universo precisa estar totalmente acelerada. É como pisar no acelerador e seguir firme no ritmo da evolução. Mas só é possível acelerar e continuar aumentando a velocidade quando nós começamos a fazer as limpezas na nossa alma. Limpar os sentimentos de escassez, de falta, de miséria, de desarmonia, fazer a limpeza das emoções represadas no inconsciente, limpar a sujeira e o lixo emocional que tem carregado por tantos anos dentro de si. Essa transformação só é possível quando promovemos a expansão da consciência e a nossa mudança de mentalidade. Se o seu desejo é o de evoluir cada vez mais e expandir a sua mente, clique no link que está na descrição do vídeo e comece ainda hoje a assistir ao treinamento Mestres do Universo. É um treinamento completo que reprograma sua mente em 360 graus, desintoxicando seu corpo e sua mente e desprogramando suas crenças limitantes em qualquer área da vida. Depois, ele reprograma sua mente para receber o novo, programando a sua nova realidade e harmonizando todos os seus pilares. Você vai se surpreender em perceber como uma nova realidade pode vir tão fácil e rápido. Se algo na sua vida ainda não está do jeito que você quer, isso significa somente que há algo que você ainda não sabe e eu sei o que é isso. Então, me deixe te explicar. Me deixe conduzir os seus passos. O link para o treinamento Mestres do Universo está na descrição do vídeo. Nós nos encontramos ali para revolucionar sua vida. E eu também estou aqui no YouTube todas as semanas gratuitamente para te trazer novos conteúdos. Não tem desculpa para não aprender. Vou deixar aqui uma sugestão de uma playlist, uma lista de vídeos com dicas para você aplicar a lei da atração. Até!